Chiquinha? Oi! Pode entrar, entre! O que é que faz por aqui, Chiquinho? Chiquinha, é que eu vim dar um meio pro Jego e aproveitei pra senhora rezar meu que eu tô com o liado mau, tô com quebrança, dor de cabeça, tô rindo só vim dormindo nos quartos pra apanhar, dona Chiquinha Tem muito lado, dona Chiquinha? Hoje tem muito lado, e quem botou foi moleque Se não sair da ré, você nunca aceita, dona Chiquinha É É Ai, Chiquinha Pronto, Chiquinha, olha, você tava com muito quebrante Tá muito quebrante pra Chiquinha, né? É, muito quebrante, chega as folhas, ficou murcha Puxa, obrigado Neste